É muito lento, muito minucioso, exige muito da gente. Até eu fico às vezes pensando, gente, será que fui eu que bordei? Mãos habilidosas que se movem com destreza sobre o tecido. Cores deslumbrantes vão ganhando forma. Cada ponto é uma expressão de carinho e dedicação, uma habilidade transmitida de geração em geração pelos imigrantes poloneses que se instalaram na região de Casca, no Rio Grande do Sul. A avó Mariana e a minha mãe Anastasia, a gente sempre enxergava elas com agulha na mão. Qualquer, por exemplo, qualquer roupa rasgada ou esguiçada ou que precisava conserto, a gente dava conta do recado porque a gente sempre tinha dificuldades. Nunca nem hoje a gente tem roupa, não sei demais. Antigamente não era assim. O bordado é uma forma de criar desenhos e figuras em um tecido, utilizando as mãos ou até uma máquina, com a ajuda de agulhas e fios para obter o bordado desejado. A dona Bernardina conta que hoje é um hobby que ela ama fazer, mas que no passado a costura e o bordado eram uma necessidade. Depois que a mãe ganhou a máquina, já se tornou mais fácil aquela maquininha manual de costura. Aí se tornou bem mais fácil. Daí as minhas irmãs já confeccionavam alguns bordados que elas faziam o seu próprio enxoval. Cada jovem no enxoval não podia faltar o dedal, a tesoura e alguma coisa bordada para ter pelo menos um jogo ou dois de lençol. Os trabalhos de bordados à mão podem ser feitos em peças de cama, mesa, tapetes e roupas. Os pontos mais comuns para bordar são o ponto cheio, ponto cruz e também o vagonite, tipo de bordado mais reto, que é o que a dona Dina mais utiliza. O material tem que ter um bom desenho. O desenho deve ser bem feitinho, porque senão depois já tu não encaixa uma cor com a outra. O tecido também, quando a gente aprendeu nas oficinas, a gente aprendeu no algodão cru. O algodão cru é bastante usado, é bastante usado e é bastante usado. Só que temos também o linho, que já é uma coisa bem mais melhorada. Então vamos lá, na posição correta, sem cruzar as pernas. Sem cruzar as pernas. Para não costurar um lado no outro, tem que ser bem estendidinho, bem... A linha dobrada, sem pontos, sem nós. Sem nós. E vai puxando. E tem que ter alguma força na hora de puxar aqui para fechar ou é de leve? Olha os meus dedos. Olha os meus dedos. Eles têm que estar próximos. O de baixo, o de baixo ainda está aqui, ó. Tá? Então ele ajuda sempre, ó. Aqui e a unha bem rente aqui. Ah, para não, para ficar na linha. Para ficar na linha, no risco. Dentro da linha, dentro do risco. A unha. E o dedinho lá embaixo. Bem aqui no risco. Aqui, bem na linha. Bem na linha. Isso? Vai. Talvez uma tarde inteira treinando a gente aprenda. Aprende. Aprende. Rápido. Parece fácil, mas demanda de muito tempo e paciência até pegar o jeito. Dona Bertandina conta que o bordado polonês não se faz nós na linha. Ela é presa no próprio bordado. Então, aqui nós temos a linha Anchor. A gente abre ela com carinho e espicha ela toda e depois enrola em algum lugar para não perder linha. Então, tem que daí a gente corta mais ou menos uns 60, 70 centímetros e divide em duas. A gente sempre ajeita ela direitinho, porque senão ela se enrola e é difícil a gente perder linha. Nunca deixar encostar uma ponta na outra, senão depois a gente perde porque não fez direitinho. Então, a gente começa ali onde tem o risco para fazer a haste e a gente vai indo. Nunca jogar a linha para cá ou para lá. Sempre por um lado só a gente faz, tá? Outra facilidade é ter os desenhos como referência. Assim, é só escolher do gosto e transferir a caneta para o tecido. Mesmo assim, o artesanato demanda de muito tempo e inspiração. A agricultora conta que só durante a pandemia bordou 20 almofadas. Isso aqui tem mais de 50 anos, mas está aqui, ó. Esse aqui, vê. Então, eram as minhas irmãs que eu enxergava minhas irmãs bordarem. Esse aqui, elas criavam os desenhos. Não tinha assim como hoje, eu tenho essa facilidade de ter os desenhos em mão. Então, tem uma riqueza enorme. Como eu já falei antes, queria viver mil anos. Deus quer que a gente viva mil anos, mas infelizmente não é possível. O ser humano, quem sabe um dia a ciência ainda nos alcança. O bordado polonês é mais do que uma simples arte. É uma conexão com as raízes, expressão de amor e criatividade. Graças a mulheres como a dona Bernardina, Essa tradição continua, mantendo viva também a beleza e o encanto. É uma conexão com as raízes, expressão de amor e criatividade. É uma conexão com as raízes, expressão de amor e criatividade. É uma conexão com as raízes, expressão de amor e criatividade. É uma conexão com as raízes, expressão de amor e criatividade.